Guilherme Uou Daí, companheiros e não se rete Desenvolvendo bit Yeah Guilherme Baby hoje tu vai sentar Dentro da vila Cheio de grana pra contar Vai ser salsera Joga fumaça pro ar Não para de rebolar, vou te fazer viajar o tempo inteiro Tô vivendo essa vida louca que sempre sonhei Tô roubando dinheiro, nunca sei nem vai ser Depois de umas três doce antes, volta nem sei Talvez não se troie encontrando uns bocas de sangue Eu sou o mesmo jacaré no peito, chinelo havaiano e bermuda florida Tomando meu black label, eles tentam nego, não conseguem roubar da minha brisa Na onda do green, tô sempre tranquilinho Ela senta pra mim, não para de gozar No foco do jean, todos o meu jean Usam roupas de grife, só peitada lalá Meu pai sempre diz que eu vivo vazilando Nossa, me vivo no estúdio trampando Sonhando com ele no carro do ano Vendo na TV o seu filho voando Seu corrido milhão, isso é superação Minha coroa não são, você precisa trabalhar Antes de usar a bicicleta, o jogo virou Hoje eu tô de pós, pós, pós Passo o escamando na favela Em vez de eu tô fico em choque, choque, choque E hoje por aqui tá tudo bem Chuva de nota de cento Vem se oferecer a mim olhando com maldade Baby, hoje tu vai sentar Dentro da vila X de grana pra contar Vai ser salseiro Joga fumaça pro ar Não para de rebolar Vou te fazer viajar O tempo inteiro Vem te cá na minha bag da Louis Vuitton Ela vem me ver Me ligou louca na intenção de fuder Falo que eu faço gostosinho Brota no QG que hoje eu faço acontecer E ela pergunta por que eu sou assim Mãe eu tô posturado e a cara de tralha Antigos me inteligiam de mim E hoje com falsidade me chamam de pós Para tudo, tô passando De não ver, acelerando De onde eu vivo, exalando Já sentando pra mim Minha meta é ver a família bem acima de tudo Multiplicando meus best Nego, tô lucrando muito Poro na minha corrente Faço dinheiro em segundos Disse que ia amar meu jeito prostitutivo Ela quer carinho, eu dou Na trance eu fui me pôndo Te encontro depois do show Que é pra nós fazer amor Baby, hoje tu vai sentar Dentro da vila X de grana pra contar Mas sem salseiro Joga fumaça pro ar Não para de rebolar Vou te fazer viajar O tempo inteiro Vou te fazer viajar Oh, 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 oh Yeah Amém